Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vanessa, corre do olho! Eles também soltam meteoros, que legal. É a chuva de meteoros de um lado e do outro. Vanessa fugindo dos meteoros ali que eu tô vendo, hein? Vai uma goma pra Vanessa! Arigatou gozaimasu! Eu ouvi, hein? Eu tô apanhando porque a Vanessa não me protege. Ela soltou o meteoros no bicho que tá quase morrendo. Pode mandar uma cura agora, viu? Mas, pera aí, não. Não vai dar tempo, não. Os bichos estão te perseguindo. Vou tentar pegar esses malandros aqui. Não dá. Vai bater pra valer mesmo com o quadrado. Eu tento sobreviver. Eu tento. Ó o idiota aqui carregando magia. Bate nele. Aí, cancelei. Ó o outro carregando magia. Tem que caçar os mágicos. Tem que caçar os zói mágicos. A Vanessa já tá precisando de HP de novo. Cancela! Não deu tempo. Levei o gelo. Tô pra morrer. A Vanessa tá sem HP de novo. A magia vindo. A magia pegando fogo, moleque! Errou! Tem que tomar mais uma poção. Ou goma, né? Comer uma goma de pêssego. Agora apareceu inimigos novos. Agora ferrou tudo. Ainda bem que eles são tudo em cima de mim. Vai lá, Vanessa. Aí, é isso aí a cura. Decorou o que que é? Decorei pra baixo. Tá difícil, hein? Foi pra você de novo. Você vai morrer. É, eu tô vendo. Vou ter que tomar mais uma goma de pêssego. Porque a Vanessa não me cura. Ela é mão de vaca. Corre, mulher! Aí, belo tornado. Gente, isso aqui tá muito ruim. Tá arruinada. Eu consigo consorei, mas com ela eu não consigo curar. Tá arruinada. Tá assim. Deve ter algum jeito de você selecionar pra onde vai a cura e você deve estar selecionando. Sei lá. Alguma coisa assim. Os caras tão cancelando tudo, mano. Os caras tão cancelando tudo. Eles se curam, essa porcaria desses pássaros, véi. Aí, você me curou, Vanessa. Você me curou, finalmente. Eu nem sei como eu fiz isso. Obrigado. Cura, Vanessa. Cura. Ai, cura. Curou. Quase morri, Jesus do céu. Me cura. De novo. Em cima da hora. De novo. Esses caras não morrem nunca porque eles tão curando, meu. Se bem que eu acho que apareceram novos aqui. Tem muita gente com o HP totalmente lotado. Morri. Morri, Vanessa. Desculpa. Tive que abatizar. Ah, melhor. Melhor. Que aí, assim, você se cura, se salva. Mas e você? Eu gosto de você jogando comigo. Ah, não. Tá muito ruim. Tá muito difícil. Olha. Suave. Facinho, facinho. Dá uma especial. Precisa mesmo? Se eu errar... Tô errando tudo. Deixa pra lá, deixa pra lá. Apanhou legal. Tá aí. Tô tendo um nacional especial. Não tem tanta prática. Boa. Oxe. Mais. Não era o fim. Era só o começo de um novo fim. Parece ser uma galera mais pesada agora. Mas dá pra ir seguindo. Eu não consigo quebrar magia, né? Ele não consegue. Só posso fugir de magias. Paredão de fogo. Caramba, bastante, hein? Tirou bastante dele. Os caras vão ficar tocando magia em mim, mano. Deixe de ser a criatura maligna, seu largato fedido. Matei. Olha o gordão, mano. Tirou bastante. Soltou um laser aí, mano. O cara sentou aqui. Acorda, malandragem. Olha o aparelhão de fogo de novo. Alegria de queimar os inimigos. Tem dois frangos pra assar aqui ainda. Ai, meu Deus. Mais elefante. Mais elefante ou... Por... Por as costas. É, chegou uns pilantra aqui. Olha. Olha a cara do malandro. Ele não tem... Nem vergonha. Corre. Olha a cura. Boa. Matar esse elefante logo. Ai, mais gigantes. Caramba, que desafio grande, mano. Essa droga. Caramba, tem que matar esses magos aí. Esses largato aí, feiticeiro. Agora ia ser bom usar especial, Vanessa. Consegue mandar um especial? Vou tentar mandar alguma coisa qualquer aqui. Aí, consegui. Paredão de fogo. Resolveu o problema. Não consigo mandar porque eu não tenho quatro barras. Eu sempre pensei que eram três barras, mas são quatro, na verdade. Eu só tenho duas. Sai, levou. E vou nem gastar uma pra cura, já, já. Caramba, nada quebra os ataques desses caras. Ah, o paredão resolveu. Cuidado com esse raio dele. Eu mandei a skill errada. Desculpa, desculpa. Cura. 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 Esquivou. Paredão. Finalmente, acabou. Nossa, que batalha. Eu não consegui, não, jogar nesse. Muito difícil. Ah, tá bom. Você conseguiu curar, dar umas salvadas incríveis. Nem curar. Mas aí foi mais difícil ainda. Gostou de jogar com a Layla? Não. Coitada. Ah, você está com medo, né, Hyoma? É, de repente, um lugar de um forte Hyoma para criar um forte Hyoma, né? Layla, há quantos rutsubos de peor? Há quantos são? Há 7 pessoas que foram testemunhas. Há, acho que ainda não foi encontrado. Cadê? 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 Ou não, né? Cadê? 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 é o Serafim que criou esses cadinhos. A Layla diz que tem sete, Vanessa. Confirmados, mas talvez possam existir outros por aí. E talvez no último a gente tenha que enfeitar o Golfo. Que é um Serafim que deve estar muito louco já. Quase um dragão, se não um dragão. Legal. Eu gosto disso, de dificuldade mesmo, de problemas na nossa vida. É isso aí. Eu não gosto disso. Eu também não, mas faz parte. Faz de conta que você gosta que fica mais fácil de viver assim. Tá, né? Ih, a Vanessa continuou com o controle da Layla. Gostou mesmo, hein, Vanessa? Os outros dois pastéis estão parados. Nossa, toda a jogabilidade ficou manual. A gente faz essa batalha e depois eu ajeito os controles. Certo? Certo. Ah, você queria controlar o Mikliel, é? Sim. Mas tenha vergonha. Eu gosto de jogar com ele. Gosto de controlar ele. Você já jogou sozinho com ele? Com ele? Não. Com ela, pode ser também. Então vai lá, jogar uma vez a Vanessa de Mikliel. Eu ia arrumar os controles e tal, mas deixa assim. Não, eu quero jogar com o Mikliel. Então, só jogar com o Mikliel. É meu ser afim. Sim, vai jogar com o Mikliel. Com o Mikliel, fim. Ali. Teve. Oh my god. One save point. Uma cavelna. Uma cavelna. Mais uma batalha terrível nos espera. Sim, se a gente puder entrar aqui, né? Entramos. Entramos. Ai meu Deus. Não é uma dungeon fechadinha. É um pântano. É um grande mapa. Eita, o tamanho disso. Engraçado de sair do deserto e chegar num pântano. Mas vamos lá. Não é porque nós tem sede. Aí deve ter água. Meu Deus. E aí, viajantes? Vai pegar aquela missão secundária? Aqui tem uma missão secundária, como a Vanessa disse. Há uma vila no pântano Plitz Zerbach. Fundada por uma santa. Uma mulher sagrada. Vixe, lá vem. Ela deve ter sido meio louca. Montar uma vila no meio do nada, sabe? Uma mulher sagrada, hein? Falei que é meio assustador isso aí. Por que é assustador? Só que ele falou em outro sentido. Meu Deus do céu. Zavede não vale nada, bicho. Não vale nada esse homem. Isso aqui é um ponto de interesse? Deveria ser, porque é tão bonita essa cor. É, parece. Gostei de você, Flo. Zavede é safadão demais, velho. Vamos lá. Monolito! Ah, olha só. O pântano se abriu. Saímos da caverna. Um lugar bonito, né? Bonito, um lugar aberto. É, e diferente. Tem o save ali. Vamos para o save. Bom, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Então nem sei pra onde ir. Já começa aí o problema. Vamos para os becos sem saída, porque sabemos que beco sem saída é o que há de legal nesse mundo. Baú! Porque nos becos de saída sempre tem baús. Pipipipi. E olha só, começaram a aparecer os infernais da região. lutar aqui vai ser uma desgrama. Ah, que desgrama. Sila Aquática. Fraca a terra. Ih, eu troquei você. Ué, cadê eu? Eu esqueci que tinha colocado o Mikleu no seu lugar. Pera aí. Mikleu é o 3, né? Pronto, volta, Vanessa. Volta, Vanessa. Eu tô com o Mikleu. Sim, você não pediu pra jogar com o Mikleu? Não, eu gosto de controlar ele. Então você tá controlando o Mikleu. Não era isso que você queria? Era, mas eu falei errado. Eu jogo com a... Rose. Rose. E o Mikleu fica comigo também, entendeu? Ah, entendi. Mas eu amo ele. Gosto muito. Melhor do que a Rose até, mas a Rose é mais rápida. Vanessa não decide o que que é, meu. Aí, porque quando eu amartizar eu fico com ele. Entendeu? Não, não quero entender. Ancambole. Ancambole de chocolate. Vou pegar Ancambole porque defende a água. Aí tem um monte de criatura aquática aqui. Eu acho que vão ter várias criaturas aquáticas, né? Ah, tem uma planta também. E aí, planta bonita? Vamos com a planta. Vamos matar a planta. Cortar a planta. Que lugar bonito para se passear. Qual é o nome desses negócios que estão no chão? Vamos andando pelo caminho. Terra. Não. É... A Vitória Red já não estava no chão, ela não viu. Ai, que chato. Todo divisor. Vou chegar ao limite dos todos divisores. Eu nem acredito. Nossa, o que que... O que que está acontecendo aqui? O que é aquilo? É uma Starmy, mano? É uma estrela? É um Pokémon? É um Pokémon? Vai sobrar só. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Chegou a Starmy. Estrela do mar. Então. Eu troquei o Seraphim sem querer. Tem que colocar o cara de área aqui. Eu peguei o Mikleon, não era para ter pegado o Mikleon. A área é 2. Agora foi. Como é encontro perigoso, eu vou armatizar, né? Legal ter um pouquinho a mais de cuidado nesse caso. O baú, pipipi, na ponte. Ai, vai ter um bicho atrás de você. Esse baú não se abre. Olê! Vamos matar essas mulheres polvo de gelo. A Edna é mais forte contra elas. Por isso que ela está aqui agora fixa na equipe. E eu estou sem cadeia de espírito tentando atacar, né? Não vai conseguir nada, Luca. Olha lá, Vanessa. Olha lá, Vanessa. Mais um lugar para a gente enfrentar. É, mas eu não vou nesse agora, não. Por quê? Porque eu acho que não é necessário, sabe? Eu tenho medo. Tem nada. Você é uma forte. Luta bem. Enche o sangue rápido. Eu não. Tem alguma interrogação aqui. Mas um bicho encontrou a gente em cima da Vitória Red. Mudou o botão de cura? Não está funcionando o botão de cura? Não. Estou achando que os controles inverteram. Morri! Morri! Voltei! Então, aqui também tem rogação. Alguma magia pode ser usada aqui? Ah! De vento. Boa! E aí, Norman? Está dormindo no solzinho. Demônio. Capacidade versus demônio. Tchau, rapaz! O cara estava só relaxando. A gente atrapalhou ele, Vanessa. A gente é muito baldoso. E esse baú dá para abrir? Até posso, viu? Deixa que seja do lado certo. aqui a gente tem mais um save e um caminho para algum lugar. Será que eles podem entrar aí? Vamos ver só o que é isso daqui mais ou menos. Não vamos explorar tudo, não. Que lugar sinistro, velho. Floresta de Litwarg. Floresta seca. Mas será que o vilarejo não fica por aqui? Vamos só até esse teleporte aqui para dar uma olhada. Bora lá. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem com nós. Ciclope e licantropo. Corre. Eu estou achando que aquele ponto verde vai só ser uma continuação da mesma dungeon, viu? No final das contas. E... É isso mesmo. Tá. Eu não quero explorar a dungeon agora, mas estamos fazendo um reconhecimento geral da área. Mas vai ter que voltar aqui mais tarde, Vanessa. Tá ok. De volta ao pântano. O que a gente tem para explorar mais o pântano? Só tem uma outra saída aqui para a esquerda. Vamos lá, né? Olha uma vila ali, ó. Mas uma vila dentro da... da dungeon, né? Porque é uma região de dungeon, né? Uma região de mapa. Geralmente... fica separado. E... sei lá, viu? Tem até save nela. Eu acho que não está muito bem nas pernas dessa vila, não. Mas chegamos aqui. Olha lá, ó. A vila santa, é. Pois é. Vocês estão com medo? É porque é estranho, né? Era uma vila santa. E está só as... ruínas. E aí ele falou, não tem ninguém aqui. O pessoal acha que não tem ninguém aqui, mas o Zavede acha o contrário. Olha lá. De novo, medusa. Mais uma medusa. A mulher santa virou... uma mulher diabo. Vamos analisar essa área primeiro, né? Baú. Entre os túmulos aqui. Olha que lugar bonito. Torta de mulango. Tem o caminho mais adiante para uma ruína. Mas não vou seguir caminho para a ruína. Isso aqui dá para escalar, não dá não? Dá. E aí, a gente vai feitar a mulher cobra de novo. Vamos. Depois eu quero subir aí. Vai subir nada não. Subir. Não vai subir. Cara chato. Não sou chato. B. Dois. Vamos matar ela, vai. Lá vamos nós de novo. Deixa eu dar um salvar rápido aqui. Ah, tem um save do meu lado, né? Eu já dei save, na verdade. Já. Eu vou olhar para a cara dela. Medusa. Você é bonita, mas você é uma bruxa. É a medusa. Ah. Começou. 33 mil de HP. Forte é quase tudo. Só é fraca a terra. Essa é a Euryu Aulê. Não armatiza não. Tenta seguir sem armatizar, Valencia. Ah. Porque a gente precisa de um golpe normal para poder quebrar as magias dela, caso ela comece com os feitiços. Quebra, quebra, Valencia. Quebra, quebra magia. Só você pode quebrar. Ele quebrou. Micleu quebrou. Beleza. Quando a gente está armatizado, eu aumento, de vez de diminuir, vou acertar a metade, deixa o Micleu, deixa o Micleu acertar. Você conseguiu. Caramba. Então tem que dar muitos hits, né? Para poder quebrar magia. Mais difícil do que eu esperava. Ih, petrificou. E agora? Sacola, velho. Que sacola. Agora tem que morrer. Quando ela dá risada, é que ela vai petrificar. Vou ter que amortizar. Tem que deixar ela me matar. Como? Esperando. Uma hora ela vai bater em mim. Olha lá. Ela me atacou. Me tirou metade do HP. Olha lá. Ela vai matar. Eu tenho que pedir para o meu adversário me matar. É uma coisa cruel. Aí, batou. Vai, vai, vai. Ah, ah. Estou de volta. Matou o Micleu. Traz o Zavente. Você tem que quebrar a magia dela. Vou descer. Não consigo. Ah, consegui. Tem hora que eu consigo. Tem hora que eu não consigo. Não pegou a magia de fogo. Caramba. Está defendendo. Caramba, para de defender, meu. Ela que petrificou agora. Quebra. Quebra. Acertou alguém. Não. Não conseguiu terminar o ataque. Quase queimei a câmera agora. Quebra, Vanessa. Só você pode quebrar com mais certeza. Eu estou longe. Ela está olhando para mim. Está bom. Está bom. É que a magia não é tão perigosa. Dá para fugir, né? Eu entendo. Eu entendo. Eu gosto de ficar atrás dela. Olha lá. Ela está atrás de mim. Ela fica me olhando, sabe? Sim. Ela quer te matar, Vanessa. Deu risada. Por quê? Porque ela me deixou tonto e... Te predificou. Me transformou em pedra. Só que dessa vez ela mesmo quebrou a pedra. E eu não precisei morrer. Que bom. Estamos atrás da pedra de novo, Vanessa. Cuidado com o ataque dela, viu? Eu não me predifiquei nenhuma vez. Mas eu sou o DPS. Eu vou ficar de frente batendo. Você vai ficar aí dando a volta mesmo. Você está mais rápido do que eu. Eu estou aqui para isso. Para apanhar. E bater. Você para distrair. O que você estava falando mesmo, Vanessa? Me petrifiquei. Deixa ela te matar? Você quer voltar para a batalha? Pronto. Armatiza aí com a Edna. Vou deixar a Edna armatizar para finalizar o jogo depois. Para baixo. Aperta e não vai. Ixi. Você está com o controle desconfigurado. Isso é terrível. Vai lá. Acaba com ela. Eu não posso acabar com o personagem morto. Porque a gente perde o XP. Chato. Já troca e armatiza. Vamos. Você está de volta, Vanessa. Ele não quer. Ele não troca nada? Não. Então espera aí que eu faço a troca para você. Eu tenho que fazer isso. Depois isso. Depois isso. Depois isso. Aí. Consegui. Quanto de HP ela tem ainda? 5 mil. Deixa eu ficar com 3 mil, pelo menos. Consegui. Consegui o quarto ME. Posso fazer a festa agora. Lá vai. Surfando na luva. Haha. Vai matar ou não? Acho que não, né? Não matou. Droga. Só tirou 2 mil. Eu vou ser congelado agora. Não fui. Sobrou 200 de HP. Que desperdício. Vai matar ou não? Meu desejo não tem nada! Laira! Sim! Você não tem nada! Você não tem nada! Você não tem nada! Os filhos foram mortos! Você não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Eu não tenho nada! Eu não consegui mais! Você não conseguiu mais um inimigo do que o inimigo. Você não tem nada! Entra! Você não tem nada! Você não tem nada! Então ela tá solta ainda, ela não morreu. Que coisa, hein? Uma obrigada pra ela ficar viva. Ai, 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 viu? Bom, tem uma ruína logo adiante aqui. Mas eu falei que eu quero escalar. Só vou ver qual é o nome da ruína. Não vou explorar ela agora. Tudo escuro. Quero uma luz, quero uma lanterna. Ruína de Arctus. De árvore. Uma ruína bem sombria, mas é aquela exploração de sempre, né? Não é necessário mexer com isso agora. Mas a gente vai ter que voltar aqui mais tarde. Subi no mato todo dia. Que agonia. Tome direito. Ah, subi para pegar este incrível baú que guarda a essência profética do além. Uma goma de uva. Valeu. Aqui. Ah! Tu é bagunceiro, hein? Aqui eles já contaram o Moetelos como inimigo, hein? Não houve nem dúvida aí no posicionamento. E olha só, mais lugar para subir. Subindo! Mas não houve nem dúvidas no posicionamento do Zaveide, né? E a Edna deu uma de louca. A Edna não. A Layla. Layla. Nada? Ah, tá. Goma de uva. Ainda bem que a gente tem que refazer todo o caminho de volta, porque a gente passou por um monte desses aqui. Subiu e sobe de novo. Tem o save aqui. Ah, é para ir para o outro ponto. Uhul! Olha a planta aí. Olha a estrela. Caramba, todo mundo junto. Decoração da destreza. Oi! Putz, encontro perigoso na quina da parada. Acho que não dá para você descansar não, amiga. Você está no fim do mundo quase. Não vai dar tempo de descansar aí. Olha só, mais um desafio, né? Tivemos uma batalha bem complicada aqui agora. Uau! 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 Vamos ver com o que é o desafio daqui. É só a Rose e mais um serafim. A Rose e, claro, o Mikleo. Pode ser? Está difícil? Ou você quer a Edna? É você que vai jogar. Eu vou jogar com a Rose. Ah, sim. Então eu quero o Mikleo. Eu quero o Mikleo! Quero, Mikleo! Quero, quero! Eba! Palma! Não era recomendado ele aqui, viu? Por quê? Porque aqui eu acho que os bichos vão ser de água, ele é de água. Ai, então volta! Agora já foi. Não dá para voltar? E a música aqui está bem emocionante porque deve ser bem difícil. Não dá para voltar, só morrendo. Se morrer, a gente volta. Vai! Go! Muita gente, velho. Meu Deus! Matar as mágicas primeiro porque elas são problemáticas. Os lobos vêm até a gente e entram no meio dos combos. Qualquer coisa você amortiza. Ok. Ok. Que música da hora que está tocando, velho. Muito rápida. Muito boa. Essa música é de algum outro Tales of. Eu acho que é da roupa da Rose que está tocando. Então é do Chilia. Tales of Chilia. Muito boa. Armatiza. Mas já, quando um dos dois morrer, a gente armatiza. Eu vou morrer. Eu também. Se morrer primeiro, morreu. E a Vanessa morreu. Eu não posso armatizar? Por que não? Ai, ai, ai. É só o contrário que eu posso. É verdade. O Seraphim tem que estar vivo. O humano não. Mas o Seraphim tem que estar. Agora ferrou. Ferrou nada, caramba. Deu tempo de ressuscitar e atacar. Uh, levanta as mãos. Levantou a mão. Dançou. E levou. É a dancinha delas. Olha lá. Levantando as mãos. Estão fugindo bem das magias. Sim. E mais criaturas de água. É, não foi uma boa opção. Vem com o Bicleo. Então, na verdade, até foi. Sabe por quê? Essas criaturas aqui, por exemplo, elas são fracas a fogo. Mas o ataque delas são de água. Então nossa defesa de água está garantida. A gente vai demorar para matar. Mas vai sobreviver bem também. Lá vem os gambás dual bogas. Ai, meu Deus. De duas bombas. Exatamente. O Bicleo é muito roubado, armatizado. É muito mais forte do que os outros Seraphims pelo ataque à distância. Isso faz muita diferença. Por isso que eu gosto dele, hein. Viu como ele é bom? Essa Vanessa, viu? Ele tem as suas qualidades. Tem todas as qualidades. Vanessa. Para de pagar pau, pelo amor de Deus. É que ele é bom. É isso. Ele é ruim. Ele é zoado. Zoado nada. Olha inveja, viu? Deixa. Eu vou pegar meu arco. Olha lá. Até você. Gostou? Ele é muito bom. Quanta magia. Olha que lindas essas magias dele. Toma. Eita. Que monstro. Veio da terra, viu? Cadê a Edna aqui para controlá-los? Eles estão com pouco de musgo demais. São resistentes à água, droga. Estão bem fortes. Mas está atirando. Bem pouquinho, mas está. Olha, aquela que você soltou agora, segura um pouco eles. Sim. O último hit da sequência normal está segurando eles. Não sei porquê, mas está. Essa música me lembrou Tohoun, né? Porque Tohoun também tem umas músicas rápidas. Tohoun já é rápida, né? Os arranjos de Tohoun tem, na verdade. A música em si é rápida. Só que os arranjos que seguem mais ou menos essa... É tipo o Dragon Force também, aquela música bem rápida. Sim, mas por isso que eu estou falando. São a galera que faz versão de música de Tohoun, que tem uma velocidade assim. Mion Mion, Aqua Eli, Rio 5150 e esses outros caras aí. Caras não, né? Círculos. Mion Mion mesmo é a banda de uma mulher. Não é de um cara. O 51, 51, o que você falou, eu gosto das músicas. Rio 51, é 50, 51. Rio 50, 51, acho que é isso. Na verdade, você está pensando, do que eles estão falando, velho? De bandas, bandas musicais de japonês que tem aquele olhinho bem puxado que é mó fofo. Olho puxado é fofo, é? Eu acho eles fofos. Você nunca me falou isso antes. Estou falando agora. As meninas também é fofa. Ah, isso aí todo mundo já sabe. Ai, você não é fofa isso. Não, mas todo mundo já sabe. O que eu disse para você? Todo mundo já sabe disso. Quem é que não sabe disso? Quero ser japonesa. Eu quero ter meu cabelo lisinho, meu olho puxado e falar Tchouin Tchouin. Eu não sei se a Vanessa quer ser japonesa ou chinesa, né? Qual a pronúncia dessa aí? Tchouin Tchouin? Vamos lá, está quase acabando. Como fala japonês? Está quase acabando, Vanessa. Acabou finalmente. Olha os orebudo aí, ó. Orebudo? Tira essa orelha, maldita. Tira essa... Tira. Você esqueceu, né? Tira, esqueci. Pode tirar. Que vergonha. Agora, agora. Você está jogando com ele o tempo todo assim. Você até jogou com ele... Ah, feio. Você até jogou com ele orelhudo, nem percebeu. Eu não quero jogar com ele assim. Eu não acredito nisso, Vanessa. Você deixou ele feio. Ele está emburrado a cara dele de mal. Pode tirar. Ela está exausta. Ela está exausta. Aqui, a gente tem um pouco de medo. Como se fosse... Quero que ela está fazendo isso. Quando você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ela está criando. Será que é o Ternos? Você está criando. Você está criando. Você está criando o Ternos. Você está criando. Eu acho que não tem um tempo que existia. É a mesma coisa. Eu acho que o mundo quer saber. Ah, mas eu acho que não preciso reconhecer. Eu acho que não tem nada de ver a realidade. Ah... Aqui você fez muito forte aqui, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu também estou com a mão. Eu tenho que ir para o meu lado. Eu tenho que ir para o meu lado. Não, eu tenho que ir para o meu lado. E por que eu tenho que ir para o meu lado? E o eclé é mais Tira essa orelha Ele é mais orelhudo, isso mesmo Ele é mais orelhudo, orelhudo, o zoroibento Eba Eba A Vanessa pediu pra tirar a orelha É pra tirar, não é pra aumentar não, ai credo Que feio Agora sim, agora ficou bom Não, horrível Aí Vanessa, pronto Tem algum controle muito louco aí A Vanessa jogando o controle errado e me enchendo as paciências Não, o controle tá ruim, não sei o que Aí, agora as orelhas estão boas, Vanessa Mas minhas mãos não Que droga Joguei com o controle errado, gente Por isso Mas consegui jogar bem Pronto, tá meio torta, mas tá bonita Tá somando até um pouco da outra orelha aqui embaixo Ai meu Deus, agora ficou bom Tira essa orelha, véia, feia Tome com ela daí Isso, ficou bonito Ah não Você não vai fazer isso, né Você não vai fazer isso Lucan Oi Pare com isso Oi Orelhas coloca em você, ô seu safado Não, não Não quero Nunca Sai fora Tira Tira agora Não ficou tão ruim, Vanessa Ó Tá, eu vou tirar Eu vou tirar Guarda essa faca Pelo amor de Deus Ufa Mas é isso aí, galera Foi um episódio complicado Muita batalha Muita luta Desafios longos Lógico que eu editei tudo aí Mas foi bem cansativo tudo isso daqui A gente Explorou novas áreas Tem muito mais áreas pra explorar aqui ainda Dungeons menores Por isso eu vou encerrando o vídeo agora E depois a gente vê o que a gente faz Eu tô achando que a gente vai ter que fazer as ruínas de Arctus e a floresta Lichwag No próximo episódio Eu queria fugir delas, mas não vai dar muito certo essa ideia Porque voltar pra cá depois vai ser bem trabalhoso A não ser que eu fique gastando dinheiro com o teleporte E eu não gosto de gastar dinheiro Vanessa, quer falar alguma coisa antes do encerramento do vídeo? Quero sim Liga Ah, sim Ah, vem, ó Não Obrigado, Vanessa Valeu Não, deixa eu falar Não, do controle, controle O controle era ruim Tava ruim Porque eu joguei controle ruim Mas deu tudo certo no final E aquelas orelhas velhas de Dumbo Saíram de mim É isso aí, gente Joinha, compartilhamento E um abraço É isso aí, então Galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E... Fui, fui Tchau, tchau Valeu, galera Tchau, tchau Uma piscadinha de olho